E vai sair jogando o trofe do time do Brasil, vem com o Juninho, Juninho soltou pra Gilberto Silva, Gilberto Silva pra Ronaldo, Ronaldo pra Gilberto Silva, Gilberto Silva pra Zé Roberto, Zé Roberto pra Juninho, Juninho numa pescada do campo, tocou pra Ricardinho, partiu o Zé Roberto, Ricardinho lançou pra Zé Roberto, saiu o goleiro, foi pintado, olha o terceiro é gol! 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 Gol do Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Zé Roberto, camisa 11! Brasil! Um lançamento fantástico de Ricardinho, Zé Roberto chegou na cara do gol, Kingston saiu, Zé Roberto deu-lhe um chapéu, que belo chapéu! Caminhou com a bola, tranquilo, e deu um leve toque com o gol aberto, na marca de 39 minutos, Zé Tapa final do jogo, Zé Roberto, Zé Roberto, Zé Roberto, Camisa 11! Brasil! Brasil! Brasil!